Salve, rapaziada. Boa noite. Desculpa, é um atraso normal, problemas técnicos, coisas da internet. Hoje a gente está aqui com um grande ícone do nosso MMA, do nosso Vale Tudo e da Luta Livre Brasileira. Já esteve com a gente aqui, está novamente aqui. Esse cara tem muita história para contar. Joil de Oliveira, bem-vindo, meu irmão. Fala, gente. Obrigado, Alonso, pela oportunidade. Muito obrigado. Sempre um prazer te receber. Pô, vamos... Galera, se amarra nas histórias, né, meu irmão? Raiz, pô, você é um cara que viveu o Vale Tudo, né, cara? E eu começo logo para esquentar a galera aqui, para esquentar os tamborins. Vou começar falando da tua luta mais marcante ali, a luta que te consagrou, né? Que é aquela luta com o Pelé Land, meu irmão. Como é que foi? Foram duas lutas, na verdade, né? Conta para a galera como é que foi, Joil. Foram duas lutas. A primeira foi em 1996. O evento, né, de 12 lutadores. E quem estava no evento para lutar era o Marcelo Aguiar. E o Batarelli perguntou para o João se tinha alguma reserva para colocar, porque sempre alguém pode se machucar e tudo, né? Tinha que ter uma reserva. Aí acabaram, o João me colocou como reserva. Aí eu fiz uma luta alternativa. Ganhei, do americano. Koji Lirman, o nome dele. E fiquei esperando se alguém se machucasse. E justamente na semifinal, o americano lá que ia lutar com o Pelé que quebrou a mandíbula e ficou fora. Aí eu tive que entrar e fazer a semifinal com o Pelé. E eu não estava preparado para fazer os 30 minutos, né? Como era a reserva, o Marcelo que estava no evento, que é a categoria, era até 80 quilos, né? E a minha categoria até 70. Então, foi uma guerra. Foram 30 minutos de luta. Botei o Pelé para baixo e fiz ali o meu ground pound, dando cabeçadas, que é o meu ponto forte. Não deixei ele levantar, né? Ele tentou levantar uma vez, mas eu botei para baixo. Então, acho que eu fiz uma estratégia muito boa de deixar ele embaixo. Acho que, como eu não estava preparado nem psicologicamente para fazer aquela luta, justamente com o Pelé, que na época estava invicto, né? Estava ganhando de todo mundo, não perdia para ninguém, todo mundo tinha medo de disputar por ele. Das lutas mais sangrentas que eu cobrei todas as edições do IVC, todas as 13. Essa luta aí, não, 14, né? Essa luta foi a mais sangrenta. Essa é do Nilson de Castro com o Flávio Moura, cara. Porra, foram as lutas mais sangrentas que eu já vi na minha vida. Olha como é que ficou a cara do Pelé antes e depois. A gente até na Tatama fez a matéria antes e depois, né? Aqui à direita, o Pelé com a cara limpa. Antes de lutar com o Macaco, né? Que ele fez a primeira luta do torneio com o Macaco. Na subfinal, ele te enfrentou 30 minutos de guerra. Saiu com o rosto tão machucado que na revista japonesa subsequente, os fãs mandaram charge, né? Os japoneses têm esse hábito de desenhar. Como a gente aqui escreve para a sessão de cartas, eles lá têm uma sessão de desenhos. E aí você vê como marcou, cara. Os caras botaram antes e depois. Dois fãs diferentes fizeram um desenho do rosto do Pelé antes e depois, né? Então foi uma coisa realmente que marcou a sua trajetória, né, Júlio? Foi, foram 98 cabeçadas que o meu forte na época, né? Sempre fui bom de cabeçada. E eu botava para baixo e ali eu ia minando adversário. E eu passei a guarda dele, fiquei no 100 quilos, batendo. E quando eu mesmo facilitava para ele botar de novo na guarda, porque eu tinha certeza que dentro da guarda ele não ia conseguir me raspar e não ia conseguir levantar. Eu não tinha pretensão de montar porque naquela época, né, assim, a gente estava sangrando muito e muito suava demais. Então, se eu tivesse montado nele, com certeza ele teria saído e poderia ser uma outra luta. Então, eu fui muito inteligente de não querer montar. Eu tive a oportunidade de montar várias vezes, mas eu não quis montar para ficar nos 100 quilos ou dentro da guarda bater. Eu tenho 8 cabeçadas. É um recorde que ninguém vai bater. Até porque hoje não pode mais te dar a cabeçada. Esses cortes que você tem aí na testa, essas marcas de guerra, alguma delas é de cabeçada do Pelé? Não, nenhuma. Eu não abri a cabeça dando cabeçada no Pelé, né? Essa cicatriz aqui que eu tenho é de um acidente de carro. Ah, claro. O Pelé abriu e foi minha cabeça, com tudo alterado, alguns cortes aqui. Mas a testa mesmo, eu sei bater bem. Eu bato essa parte aqui, que é o certo de bater, né? Agora, João, e a mão, cara? Explica para a galera que hoje em dia luta com o luva, dentro das regras direitinho, no MMA, né? Como é que é isso, cara? 30 minutos de porrada, vale tudo. E você, por cima, praticamente quase todo o tempo batendo no ground and pound. Pô, você não quebrava os dedos todos, não, cara? Eu já quebrei os dedos, mas foi no Japão, no outro evento. Eu quebrei os dedos e tive que fazer uma cirurgia para poder juntar os ossos de novo, né? Os dedos eram todos torcos. E eu quebrei numa luta lá no Japão. E como eu já tinha problema, né? Por ter quebrado os ossos dos dedos, então eu usava mais a cabeça do que a mão. Você pode ver que eu batia muito nele também com escala, né? Que a escala também é tão forte quanto um soco, né? Não tão forte, mas vale muito bem também. E eu socava muito pouco, Pelé. Eu usei muito foi a cabeça. Dava mais soco nele, na barriga, na costela. Mas eu sabia diferenciar um pouco os golpes. Quando eu ficava só dando soco, ficava machucando a mão, eu revezava soco, cabeça, escala, entende? E agora, como é que foi? Quer dizer, você, como você falou, né? Você era alternate, entrou e ganhou do Pelé, que era o grande favorito, que tinha acabado de vencer o macaco pela segunda vez, né? Ou seja, tinha se consagrado, o macaco era o cara na época, principalmente em São Paulo, ganhava tudo no jiu-jitsu, no MMA, torneio e tal, e você venceu o Pelé. E aí inicia-se a partir daí uma rivalidade que levou à segunda luta, muito tempo depois, né? Teve até uma história, né, Jô? O que vocês se encontraram no aeroporto ou na pesagem? Como é que foi isso? A gente estava indo para pegar o avião, né? Foram dois encontros, né? E indo para pegar o avião, descendo as escadas, quando o Pelé me viu, ele quis partir para cima, ele e o grupo dele, para poder brigar comigo. E só que eu sou muito calmo, entende? Eu fiquei mais sacaneando ele e tudo, na pesagem também, ele foi com a camisa do super-homem, e eu fiquei sacaneando ele também, na pesagem ele quis brigar comigo também. Aí eu mandei ele esperar, calmo, calmo, é que a hora de brigar é lá dentro. Eu sou muito calmo, eu não brigo na rua, não tenho esses problemas. Mas daqueles dias... Ele não conseguiu te estabilizar, né? Ele diz que você... Eu já vi algumas entrevistas, inclusive para mim, onde eu perguntei qual foi sua pior luta, seu momento mais traumático na sua carreira, e ele fala que foi a primeira luta com o Joio, né, cara? Esses 30 minutos. Inclusive, uma coisa que marcou muito ao Pelé, é que a galera começou a gritar que a Eliana, a esposa dele, estava lá no córner, o pessoal começou a gritar é, 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 viúva do Pelé. E ele saiu realmente muito machucado, teve uma fratura no rosto da face. Então, isso é uma coisa que marcou muito ele. É, porque a torcida toda era do Macaco, né, do Jorge batindo o Macaco. Então, o Macaco perdeu para o Pelé. Então, na minha luta com o Pelé, a torcida toda que era do Macaco ficou a meu favor. Mesmo sendo do Jiu-Jitsu, ficou a meu favor. Entende? Então, isso foi muito bacana. Eles também gritaram muito o meu nome, me incentivaram bastante. Aquele dia foi especial. E a revanche? Quer dizer, aí teve toda essa celeuma aí de vocês se encontrarem no aeroporto, mas a luta em si, dessa vez o Pelé te venceu, né? Também foram 30 minutos de guerra. O que foi diferente do primeiro combate para ele conseguir te vencer? Bom, a diferença maior foi o Batarelli ter botado a luta em pé. Porque eu não lembro onde foi essa luta. Acho que foi no Rio Grande do Norte, não. A primeira foi em São Paulo. Sergipe, Naracaju. Então, a segunda luta eu tinha botado o Pelé de novo para baixo, na mesma posição. Fiquei batendo nele. Nessa luta eu estourei um tímpano nele. Só que o público queria a luta em pé. E ficou vaiando, 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 vaiando. Aí o Batarelli botou a luta em pé. Eu já estava também cansado, eu estava com um problema muito sério no joelho. não dando desculpa porque eu não sou de dar desculpa em nenhuma luta. Quando eu perco, eu perco mesmo. Mas eu fui lutar com uma lesão no joelho. Inclusive, eu até tomei uma cortisone, estilocaína, vestiário, faltando 30 minutos para lutar. Mas a vontade de lutar era tão grande que eu fui assim mesmo. Eu fiquei aí um mês sem treinar, tinha estourado o joelho, mas fui lutar assim mesmo. E aguentei os 30 minutos. Mas se não tivesse colocado para ficar em pé de novo, eu teria ganho. Com certeza eu teria ganho. E eu estava... A minha maior preocupação era aguentar também os mesmos 30 minutos que ele aguentou. Mesmo eu sabendo que eu não tinha condições de ganhar dele dessa vez, pelo estado que eu estava, eu falei, poxa, vou aguentar os 30 minutos. Só que o Pelé falou numa entrevista que eu chorei, que eu estava quase pedindo para parar. Ele falou lá, não, você vai continuar. Avisar o Pelé é que eu não chorei nada, não sou de chorar. Entendeu? Eu acho que deve ter escutado um outro joelho. Porque o joelho mesmo, de verdade, jamais ia chorar e pedir para parar na luta lá. Ele apenas me cumprimentou quase no final, faltando uns dois minutos, quando ele estava por cima, batendo. Ele falou parabéns, eu falei parabéns também, mas falou que eu estava chorando, quase chorando, com uma coisa assim. Isso aí me tira do Pelé. E nessa época, principalmente depois da primeira vitória que você conseguiu sobre o Pelé, na época a gente tinha os rankings na tatame, os rankings também que rodavam o mundo todo, e você aparece, a gente tem o ranking aí, olha aí, olha lá, quem está em primeiro, isso aí em 97 ali, olha, Joil de Oliveira, primeiro, segundo, Roy Lergrase, quer dizer, o pessoal misturava, para a galera entender como é que era nessa época, pessoal. Era leve, médio e pesado, né? Então você tinha ali, por exemplo, o Roy Ler, o Roy Ler tem 60 e poucos quilos, mas teoricamente era leve, então o pessoal botava Joil de Oliveira, Roy Lergrase, Jorge Patino, Ralph Grace, Marcelo Aguiar, também que era mais pesado, todo mundo, Eugênio Tadeu, todo mundo do mesmo lado, e aqui nos 90 quilos, Murilo Gustamante, Enzo Grace, Rickson Grace, Jerry Bollander, Kevin Jackson, Alan Góes, Igor Zinovieve, em sétimo, Valide de Maril, em oitavo, e Royce Grace, em nono, você vê, e os mais pesados, acima de 90, Mark Kemp, primeiro, Coleman, segundo, Don Fry, Ruas, Tom Erikson, Randy Couture, Vitor Belfort, Carlão Barreto, Bom, mas isso aí, em termos mundiais, foi importante para você, né, Joel, quer dizer, esse reconhecimento mundial, você está no ranking ali, dos principais leves do mundo, foi um diferencial, né? Foi, eu também pesava 70 quilos, né, que é a minha categoria, né, sempre pesei 70 quilos, hoje eu estou com 74, com 52 anos, então, aumentei um pouquinho mais, meu peso sempre foi 70, e esse ranking aí é até 80, né, até 80. Exatamente, exatamente, até 80. E você logo nasce, entre as duas lutas, né, entre as duas lutas que você fez com o Pelé, logo você lutou com ele, no WVC, aí depois você luta pelo cinturão do IVC 2, né, ganha do Bosco, não foi isso? Mesmo à noite que o Arthur Mariano ganhou do Vanderlei Silva, você lutou pelo cinturão, com até 80 quilos do IVC, não foi isso? Isso, foi aí que eu fui campeão do IVC, esse João Bosco, pra quem não lembra, ele foi o atleta que nocauteou o macaco em menos de um minuto, foi até um nocaute, assim, bem feio, né, foi lá em Belém, foi em Belém, na cidade dele, né, do João Bosco, ele era muito conhecido, um cara forte também, devia pesar aí uns 85 quilos, ele nocauteou o macaco, assim, rápido, uma coisa feia, o macaco caía, levantava, caiu de novo, levantou, e o cara socando, foi uma coisa feia, então eu sabia que se eu fosse disputar em pé com ele, ele tinha um boxe muito bom, né, eu sabia que se eu fosse fazer em pé com ele, trocar em pé, eu ia sair na desvantagem, então, logo no começo, eu também botei ele para baixo, fiquei dentro da guarda, desfilindo cabeçadas, dando sopa na costela, ficamos ali uns sete minutos, bati bastante na costela dele, que eu até soube que no vestiário ele vomitou sangue e tudo, aí o Batalha ele botou em pé a luta, quando ele ficou em pé, ele saiu cambaleando, encostando as cordas, quase caindo, cambaleando, né, e pedindo tempo para o Batalha ele para se recuperar, só que não vale tudo, na época não tem tempo, entendeu? Tem tempo, se não aguenta, tem que sair, aí eu fui o campeão, ganhei o cinturão. Na mesma noite que o Arthur Mariano fez aquela luta histórica com o Wanderlei Silva, tá aí os dois, os dois, Budokan e Botstein, na academia de parceiras, de Pedro no fundo, João Ricardo e Luiz Alves aqui na beiradinha, do lado do Arthur Mariano. É isso. Bom, uma curiosidade, cara, como é que a luta entre você e o Macá, quer dizer, você ganhou do Pelé, ganhou um, perdeu o outro, mas ganhou a primeira, você ganhou do João Bosco, como é que o Batalha ele não casou você e o Macá com essa época? É engraçado, eu também nunca consegui entender isso. Nas lutas, que você fazia três lutas numa noite, e a gente estava na mesma, que a gente poderia se encontrar, o Macá perdeu, essa pro Pelé ele perdeu, no Campeonato Brasileiro, eu lutei até 70, que era a minha categoria, e ele lutou a categoria dele, também perdeu pro Pelé, no Freestyle também, eu lutava até 70, era até 80, mas poderia ter casado essa luta no Iguia, eu também não entendo, porque nunca colocou, seria uma luta muito boa, muito boa. E você e o Macaco, tinha algum tipo de rivalidade nos bastidores, ou era tudo tranquilo? Não, tranquilo, engraçado, até hoje eu falo com o Macaco, pergunto pra ele quando ele vai lutar, comigo, se ele tá correndo, falo com ele pelo WhatsApp, entendeu? Ele também queria lutar bastante comigo, mas o tempo vai passando, vai passando, mas ele tinha esperança ainda de fazer essa luta, que pra mim era um sonho, fazer essa luta com o Macaco, acho que falta, essa luta aí do meu currículo, falta essa luta, porque o Macaco é um lutador extraordinário, eu acho que na luta com o Pelé, ele tava com muita sede de ganhar, ele teve chance de ganhar do Pelé, mas ele se desesperou muito em montar, ele não soube usar uma tática, sabe, como eu fiz, de botar pra baixo, de ficar na guarda, sem querer montar, então o Macaco, ele tava com aquela sede, sabe, de querer arrebentar, ele levou muito o pessoal, acabou estragando a tática dele, quando você leva a luta pro pessoal, você acaba estragando tudo. É verdade, bom, e aí no IVC2 você ganha o cinturão, né, e no IVC3 você defende o cinturão lutando com o Valide, né, cara, o Valide, porra, não foi isso não? Não, eu ganhei o cinturão, é, eu ganhei o cinturão até 80, aí o cinturão até 90 quilos, tava vago, aí me colocaram pra lutar, pra disputar o cinturão até 90, eu com 70 quilos, ganhei o cinturão até 80, depois foi disputar o cinturão até 90, com 70 quilos. Caramba, não, isso que é uma coisa que sempre me, Léo, se puder, joga as fotos dele com o Valide, aí o Valide era um cara que, pô, disputava, né, campeonato ali, pô, lutava às vezes até absoluto ali, em torno de 80 quilos, pô, nessa época o Valide tinha quase 90 quilos. Isso, chegou a lutar o torneio do UFC, né, cara, com o Takahashi, no UFC 12, quando o Vitor é campeão, o Valide luta, até 90 quilos, né, que ele luta com o Takahashi na primeira luta, o Jerry Bollander tinha lutado com o Fábio, em suma, e você ali com 70 e poucos quilos, né? Essa luta, o Valide, ele veio muito bem preparado, porque ele veio de uma derrota no UFC, né, ele tava muito mal preparado lá, tava gordinho e tudo, e comigo ele veio do jeito que tá aí, forte pra caramba, veio usando a botinha de wrestling, e ele fez uma tática certa, né, de botar pra baixo, e a mesma tática que eu faço, ele fez. E eu tava tranquilo embaixo, porque como a luta era 30 minutos, eu tava muito bem preparado, fisicamente, e como eu não tinha essa preocupação de sair logo, né, de raspar, porque eu não teria como raspar ele mais pesado, tinha essa telinha aí, tá vendo? Você ficava embaixo dessa tela aí, que pra sair daí era, era dificílio, então era quase impossível de sair daí. Só que depois dos 10 minutos, eu tava com a cara muito machucada, os socos que ele foi dando, e tava entrando todos, entendeu? Que era uma luta que eu tinha certeza que eu ia ganhar, se eu lutar com um valide 100 vezes, eu vou ganhar 99, você vai ter certeza. Essa é a luta que eu mais fiquei pé da vida, sabe, quando você sabe que tem condições de ganhar, que você tinha certeza que ia ganhar, eu não entrei assim, não, já ganhei, não, eu sempre entrei como sempre, entro focado, mas eu tinha certeza que eu ganhava do valide, certeza, o valide é muito fraco em pé, não sabe trocar, entende? O forte dele é chão, e só que ele usou uma tática certa, e naquela época, sem luva, a mesma coisa que eu faço, ele fez, entende? Mas é uma luta que realmente, era uma luta, era outra luta que eu queria fazer também, era com o valide, que essa luta aí pra mim foi, foi assim, eu fiquei muito mal depois de um certo tempo, sabe, que eu poderia ter ganho essa luta e acabei perdendo, mas são coisas que acontecem, vale tudo é vale tudo, uma tática errada, um escorregão, uma coisa que dá errado, você acaba perdendo a luta, mas essa luta aí eu fiquei muito chateado, muito chateado. Valide, se a gente lutar de novo 100 vezes, eu vou ganhar 99. olha aqui, agora uma outra luta tua, cara, que ficou, marcou a história do IVC, né, aliás, pra mim, o melhor evento até 80 quilos já realizado, foi esse IVC, não, teve também o Super Fight, Super Challenge, né, que o Damon ganhou do Shimuna Semi, foi um evento histórico, mas em termos de vale tudo, cara, esse foi o evento mais marcante aí, que você pegou de cara, deram gola, né, deram gola, pra quem não sabe, era um wrestler que já tinha vencido, porra, várias vezes o Dan Anderson, Randy Couture, ele venceu, até Randy Couture ele já venceu, cara, era uma lenda da greco-romana nos Estados Unidos, ele veio aqui lutar esse evento, antes dele vir pra ensinar o pessoal da BTT, ele veio lutar esse evento, e você ganhou um presentinho, né, você ganhou um presente na primeira luta do torneio do IVC 5, né, Júlio? Logo na primeira luta, eu lembro que na pesagem, ele pesou acima, poucas coisinhas assim, ele tava chupando um chiclete, aí ele tirou o chiclete assim, jogou fora, né, e tirou a camisa, eu falei, caraca, parece aqueles bonecos falcos, sabe, lembra aquele boneco falco, todo rato, todo desfileiro, igualzinho, esse cara deve bater brincando no dia da luta, aos 90 quilos, com certeza, muito forte, muito forte, esse cara, essa aí pra mim também, foi uma das lutas mais difíceis que eu tive, foi quando deram o gola, foram 30 minutos de luta, 30 minutos, mais uma de 30 minutos, meu Deus do céu, e aí você teria que voltar pra semi mesmo, mas você não tinha condição nem ele, né, não, eu quebrei o pé nessa luta aí, de tanto chutar ele, e eu queria voltar pra semi final, mas os médicos não deixaram eu voltar, eu queria voltar, mesmo que eu tava com um corte na cabeça, um corte no supercílio, com o pé quebrado, acho que tem uma foto que mostra meu pé quebrado, de tanto chutar ele, cara, esse cara era muito, muito forte, eu dei chute na cara dele, eu dei vários chutes nele, soco, eu fiz de tudo pra ganhar luta, mas ele não caiu, não caiu, e botar o Weston pra baixo, era muito difícil, eu fiz a tática agora inversa, de ficar em pé, batando em pé, que eu também fiz muay thai com o Luiz Alves, sou bom também no muay thai, sou bom no chão, quer dizer, eu sou um cara, bom em um pouquinho de tudo, eu não sou um cara excelente em pé, nem um cara espetacular no chão, mas eu me viro bem no chão, e também me viro bem em pé, se tiver ruim em chão, a gente fica em pé, se a luta tiver ruim em pé, eu tento levar pro chão, essa é a que você tem que usar a tática, tem que agradar você, não agradar o público. É, fica mais centralizado, fica só um pouquinho mais centralizado, centralizado na tela, Jô, isso, vai pra tua esquerda, vai pra, ih, mexeu o celular melhor ainda, aí tá ótimo, tá ótimo, mas, deixa eu falar com você sobre, agora a sua ida pro Japão, né cara, o momento mais complicado ali da sua carreira, quando você vai lutar, e tem aquele acidente, conta pra galera como é que foi, que até te rendeu o apelido, que marcou aí o Samurai de Fogo, como é que aconteceu esse acidente no Pride? esse acidente foi no Pride 9, eu ia lutar com o Médio Serra, aluno do Renzo Gracie, e antes do evento começar, fizemos, o evento fez todos os testes, explicou o que ia acontecer, esses shows pirotécnicos, que a gente ia apontar brado, lá você cumprimentava o público, depois ia em direção ao ringue, e quando você, chegando no ringue, eles faziam aquelas explosões, aqueles shows, né, tinha lanças-chamas e fogos, só que eu acho que eles não se comunicaram direito, e acabou apertando, botando a hora que eu estava em cima do tablado, quando eu comprometi o público, eles apertaram, envolvam aquela explosão toda, e meu corpo pegou fogo, eu consegui estar quase um mortal para trás, e caí gritando, e ninguém conseguia entender nada, aí o primeiro a chegar foi o Libório, do Jiu Jitsu, foi o primeiro a me socorrer, e eu falando fogo, 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 só que era um fogo que não aparecia, era uma coisa estranha, e a minha pele ia escamando, ela ia ficando assim, ia abrindo toda, ia ficando encarnitiva, aí o Libório falou, pô, ele está pegando fogo, aí pegou uma toalha, aí jogou em cima de mim, foi difícil, o Renzo também chegou na hora, junto com o Libório. Parece com o Mark Kerr também, né? Também, 70% do corpo queimado, a parte da frente todinha. Meu Deus, olha a sua perna direita, cara, que coisa bárbara aqui, meu irmão. Mas ficava assim, Alonso, eu ficava todo em carne viva, porque todo dia, nas enfermeiras, eu ficava todo, todo coberto, com gases, né? Parecia uma múmia. Aí, todo dia, elas tiravam, e com uma escova, cara, ela ia raspando aquelas escovas no meu corpo todo, para tirar a carne morta. Pô, era uma dor terrível, isso todos os dias. Eu falei, meu Deus do céu. Elas falavam que tinham que fazer isso, porque senão a carne ia apodrecer, né? Então, todo dia tirava aquele, aquela proteção que eles botavam no meu corpo, e com escovão, sem pena, esfregando mesmo, e aí a carne viva veio. Olha lá as enfermeiras. Eu falei, caraca, eu não sei que eu quero pior. Se foi ter queimado, ou se o tratamento que vocês estão me dando, que, poxa, tirar essa carne morta, esfregar, com a dor que era, era terrível. Quantos dias você ficou no Japão? Eu fiquei dois meses lá. Dois meses. Fiquei internado um mês, um mês direto, fiquei com sonda, fiquei mal. Nos primeiros dias, eu fiquei muito mal. Não conseguia falar, porque como o rosto estava muito queimado, eu não conseguia abrir a boca para falar. Foi assim, eu não gosto nem de lembrar, porque até as minhas lutas seguintes que eu tive, toda vez que tinha shows pirotécnicos, eu travava, sabe? Eu queria continuar, mas o corpo não ia. Aí, o meu técnico chegava a empurrar, não, vamos, vamos, não vai acontecer nada. Então, eu fiquei um pouco assustado, pensando que poderia acontecer. Traumatizado, cara. Porra, traumatizado, natural. Com um bom tempo, porque eu falei, poxa, não quero passar por isso de novo, não. Sofrimento de novo, não quero. Agora, Joio, esses dois meses que você passou lá, quer dizer, sem ninguém, você não falava inglês e não tinha, tinha alguma tradutora, o Pride colocou alguém cuidando de você, alguma tradutora? Colocou, colocou o intérprete. Ficou comigo lá o tempo todo que eu precisava. Também ganhei um telefone para poder falar com as famílias e tudo. Depois de um certo tempo lá, umas duas semanas depois, eu poderia ter levado familiares, né? Mas é burocracia, para tirar passaporte em cima da hora, porque eu não dava mais tempo. Eu acabei ficando sozinho lá no hospital. Agora, você, quer dizer, o Pride sendo um evento milionário, né, que era, e a coisa envolvida, tal, o primeiro evento a pagar um milhão de dólares, pagaram por Rickson Grace no Pride 4, isso aí já era o Pride 9. Você, obviamente, guerreiro, queria estar empregado no maior evento do mundo, né, cara, não teve a visão de pedir uma indenização condizente, com o absurdo que eles fizeram contigo, né, quanto você, o Batarelli, o teu manager, pediu para o evento, e quanto você, hoje em dia, pensando, você acha que poderia ter pedido? Bom, foi bom você fazer essa pergunta, porque são coisas que eu nunca falei, né? Então, assim que eu sofri o acidente, acho que duas horas depois, os japoneses foram lá no quarto, já com um documento, uma procuração, de ir levando esse intérprete, e explicando o que tinha acontecido, né, que eu tinha sofrido um acidente e tudo, e queria me indenizar. Só que, como eu falei na hora, eu, pô, eu tinha acabado de sofrer um acidente daquê, eu não sabia o que pensar, eu fui para lutar por 2 mil dólares, se eu não me engano, 2 ou 3 mil dólares na época, e, de repente, eles vieram com 50 mil dólares, olha quanto, olha a diferença, a minha preocupação era, caramba, agora eu estou machucado, como é que eu vou lutar? Não tem como lutar, quer dizer, não vou ganhar meus 2 mil. Quando eles vieram com essa procuração, com esse documento para eu assinar, o intérprete explicou, né, Jo, eles estão te indenizando, porque, né, você sobrou esse acidente e tudo, e eu olhei para o João e o Batarelli, que era para eles, né, tomarem a frente, e nenhum dos dois tomou a frente, essa foi a verdade. Porque, se eu tivesse uma pessoa, mais assim, firme, né, falava, Jo, o meu atleta não vai responder nada agora, pô, ele acabou de sofrer um acidente, a gente vai conversar aqui, depois vocês voltam. E o João só falou que, isso é com você, e o Batarelli é a mesma coisa. Então, para mim, isso foi um erro grave, porque eu não tinha noção nenhuma do que tinha acontecido, né, que eu tinha sofrido um acidente, não conseguia entender, né, que eu poderia pedir uma adenização. Aí, o intérprete que falou, pô, Jo, se você pedir um pouco mais, eles dão, sem problema. Aí, eu falei, então, eu com o gesto da mão, né, falei, então bota mais 20 mil dólares. Na mesma hora, ele, os donos do evento do Praia rasgaram aquele papel, voltaram uma hora depois com 70 mil dólares. Quer dizer, foi muito pouco, muito pouco, porque poderia ter ganho aí, na sinalização, mais de um milhão de dólares. Mas eu realmente, mas como eu te falei, eu fui para ganhar 2 mil, o cara me oferece 50, eu peço mais 20, 70 mil dólares. Naquela época, também era muito dinheiro. Mas só que eu não tinha noção, a minha preocupação, eu peçava sozinho, porque, de um lado, meu empresário não falou nada, e do outro, meu técnico também não falou nada, deixou para eu decidir. O meu avô decidia uma situação do jeito que eu estava. Aí eu falei, pô, se eu pedir, vamos supor, 200 mil dólares, e se eles não me devem 200 mil dólares, eu fico sem nada. Então, isso que aconteceu. Essa foi a verdade. Entendi, entendi. Agora, falando um pouco, da tua raiz, né, cara, por que o seu nome é Joil? Explica para a galera por que o seu nome é Joil. É, o meu pai, e o Bernão, que também foi lutador de Vale Tudo, ele teve, montou uma academia junto com o João Ricardo, que era amigo, desde, estudaram junto no colégio interno, em 67, em 1967, dois anos antes de eu nascer, meu pai e o João montaram uma academia chamada Joil, né, a academia era J-O, aí tinha um traço H-I-L, que era Jo de João, né, do João Ricardo, e o Il de Il Bernon, que era meu pai. Aí, dois anos depois, quando eu nasci, meu pai teve essa ideia, né, de juntar os dois nomes e colocar Joil. E aí, quer dizer, e aí, você quer dizer, tipo, tem umas fotinhos aqui, pô, bacana, é um registro que você me passou, que é você com o seu pai, que eu achei muito bacana essa, esse registro, essa foto. Léo, pode jogar, por favor? Foto dele, aí, o pai dele, olha aí. Pô, essa foto é muito legal, hein, Joil, você de faixa branca, de kimono, ele deixava seu zaquimono, sendo da luta livre, era judô, aí você é judô. Ah, então tá explicado. Criança, criança, a primeira coisa, a primeira luta, praticamente, foi judô e a luta livre, já com sete anos, mas sempre fiz a luta livre e judô também. Essa luta aí foi com o Maneco Santana, lembra do Maneco Santana? Lembra, Santana? Do Valdemar Santana e tudo. Meu pai garoto. Eu tava lá nesse dia, eu dei um soco na cabeça do Maneco nesse dia, não aparece, mas eu tava no canto dando um soco na cabeça dele também. Era garoto. Muito bom. Seu pai ganhou como? Meu pai também era muito bom de cabeçada. Muito bom, mas foi dele, com certeza, que eu puxei, né? Em Goiás, meu pai fez uma luta, que ele deu tanta cabeçada lá no cara, que eu vi, eu era garoto, bem novinho, tive que ter uns nove anos, alguma coisa assim, ele afundou isso aqui do cara, afundou de uma forma que eu nunca tinha visto. Isso aqui foi assim, sabe? Ficou um buraco aqui e a cabeça do meu pai limpinha. Eu falei, caraca, o meu pai destruiu o cara só com a cabeça. Eu tive a quem puxar, cabeça dura. Cabeça dura. E quantas valetudes o seu pai fez, cara, você sabe? De cabeça? Não tem ideia. Meu pai lutava muito na América também, fez muita valetude na América, no Clube da América, lá no Rio. Lutou com o Manéco, lutou em Goiás, várias lutas. Meu pai deve ter mais de 15 lutas, com certeza. Essa foto aí foi com o João Ricardo, no treino lá na Budokan, no Sobrado. E quando o seu pai faleceu, você tinha quantos anos, o que você lembra? Que foi uma barbaridade, né, cara? Ele foi assassinado, quer dizer, como é que você ficou sabendo? Como é que você teve noção da história? Quantos anos você tinha e como você ficou sabendo? É, meu pai foi... Ele reagiu a um assalto, né? Ele reagiu a um assalto e conseguiu render um cara, meteu a porrada no cara, mas o outro estava armado e acabou atirando nele. Nessa época, isso foi em 94. Eu já estava com 69, 79, 89, os 26 anos. Eu trabalhava com o Leitão, com o Roberto Leitão, o pai, né? Trabalhava com ele. O Leitão tinha uma empresa de engenharia de instalações. Eu trabalhava com o Leitão e meu pai morava em São Paulo, tinha um escritório de advocacia em São Paulo. E foi o Leitão que me deu a notícia. Ele me chamou no escritório e quando ele falou, eu não acreditei. Não consegui acreditar que... É tão novo, né? Meu pai tinha 46 anos, tão novo que ele poderia acontecer com meu pai. Meu pai nunca foi de levar desafio para casa. nunca. Esse é o problema, né? Às vezes, no assalto, é mais fácil você entregar as coisas do que tentar reagir na situação que você não sabe se tem um cara atrás, se não tem. Meu pai era assim, mexeu, ele não botava a garra dele, partia para dentro e metia a porrada. Mas, eu falei, ele estava armado. Caiu, você falando ao João Ricardo aqui, embaixo agachado, galera. O João Ricardo é o segundo, né? Está aqui, de short preto, aí de short branco, a gente tem Beto Leitão, filho, aí de sunga preta, bem no centro, Beto Leitão, pai, aí a gente tem de sunga branca e preta, o Iubernon, pai do Joio, aqui no meio, e logo do lado dele, o mestre Luiz Alves, né? Quando eles abriram a Academia Joio, tinha uma divisão em termos de ensinamento, e o João Ricardo, a gente sabe que ele veio do Karatê, né? E teu pai era mais formação da luta de chão. Tinha alguma divisão? O João Ricardo ensinava a parte em pé e seu pai a parte de chão? Isso, exatamente. Meu pai aprendeu o chão em meados da década de 60, na Academia Shotokan, em Niterói, do Barradas. Meu pai era de lá. Então, meu pai já sabia chão. Quando eles montaram essa academia, o João dava a aula de Karatê e meu pai dava as aulas de luta livre. O João começou a fazer a luta livre com o meu pai. Foi numa derrota que o João teve, ele acabou perdendo no chão, foi aí que ele chegou à conclusão que ele precisava treinar chão. Ele chegou pro meu pai e falou pro meu pai, eu sei disso, meu pai me falou também, na época eu lembro disso, que ele, ele não gostava de treinar chão, gostava mais da parte em pé. Ele sempre gostou mais do Karatê, da luta livre. Mas ele via a necessidade de treinar a parte de chão também. Foi depois dessa derrota que ele começou a treinar com o meu pai e começou a vida dele na luta livre. E o João, né, cara, você, pô, eu que acompanhei tua trajetória desde o início, eu vi o João, né, quando eu fui te conhecer, fazer a primeira matéria, que eu entendi que você não era filho dele, que pra nós que olhávamos assim, pô, o cara é o mestre dele, mas parece pai, que vocês são parecidos fisicamente, né, o João, com o falecimento do seu pai, passa realmente a tomar ali uma posição, é um misto de pai e mestre juntos, inclusive te levando para o espaço a ser a maior referência ali como professor, né? Isso, antes, né, do falecimento do meu pai, eu treinava muito com meu pai lá no Sobrado, e com o falecimento do meu pai, eu me apeguei muito ao João, né, tive o João até como o segundo pai, até ter as minhas decepções com ele. A minha própria saída da Budokan não foi muito explicada, isso também nunca foi falado, em 2006, eu vinha de uma sequência de derrotas, né, por lutar sempre com um cara mais pesado, de lutar lesionado, de me colocarem para lutar assim, eu como técnico, eu jamais vou colocar um aluno meu para lutar lesionado, primeiramente, eu vou preservar o meu atleta, eu estou falando eu, João, eu vou preservar o meu atleta, se ele não tem condições de lutar, eu não vou botar ele para lutar, não vou botar para lutar um cara que está cego, como me botaram para lutar no Japão, no Pride, entendeu? Tem até uma foto aí que dá para ver bem, o teu olho esquerdo aí, você está cego aí, está azul. completamente cego, então esse foi aí que eu comecei as minhas decepções, de me colocarem para lutar em categorias acima, acima de 80, 90, entende? Então, eu não fui preservado pelo João Ricardo, essa foi a verdade. E a minha saída foi porque ele chegou no escritório, depois que eu tive algumas sequências de derrotas, ele chegou para mim e falou que eu estava acabado por validade. e eu falei, como acabado? Estou com 33, 34 anos, né? Você está acabado da luta, você não serve mais para lutar. Aí eu falei, poxa, assim realmente fica difícil, se você botar, me botasse para lutar na minha categoria, até 70, né? poderia ter sido diferente. Se você não me botasse, falou que está cego, né? Lesão no joelho, quer dizer, muitas lutas lesionadas eu lutei. Muitas, muitas. O importante, na época, para o João, era as viagens, para ele conhecer o mundo, o Japão, a Inglaterra, o Clarão, os Estados Unidos, como cresceu comigo, e a porcentagem dele reduzida. Essa foi a verdade. E nunca se preocupou com a minha saúde, com o meu bem-estar. Eu sou professor, eu tenho os meus alunos, e eu jamais vou colocar um aluno meu para lutar nas circunstâncias que eu lutava naquela época. Mas como eu sempre fui guerreiro, né? E ele era meu mestre, eu jamais ia falar, poxa, não. Sempre ele me falava, essa é a tua oportunidade, se você não lutar agora, você não vai ter outra. O que você faria? Lutava, né? É o que eu faria. Então, eu fiquei muito decepcionado, eu acabei saindo da Budocão por isso, senão eu estaria lá até hoje. Eu estou na Budocão desde quando eu nasci, tenho 33 anos a Budocão. E ralei muito pela academia, lutei muito pela academia, fui o primeiro cara a lutar, vale tudo, fui o primeiro cara a levantar o nome da Budocão, até então a Budocão não era conhecida. Depois de mim, vieram... Você estava para a Budocão como o Pelé estava para chutebox, né, cara? Você que começou a levantar o nome da Budocão, desde os Gazei Challenge, quem estava ali de frente, era você, depois vieram de Pedro, o Ebenezer, outros atletas, mas você, assim como o Pelé foi o primeiro da chutebox, você foi o primeiro da Budocão. Isso, então, eu fui um cara que eu sempre, eu amo lutar, eu tenho 52 anos, e se você perguntar para mim se eu estou aposentado, eu vou falar que estou meio aposentado, porque eu amo tanto lutar, que se me chamarem para lutar daqui a um mês, eu aceito lutar, eu gosto muito, isso aí está no meu sangue, não tem como, sabe, eu não sei, fala assim, a hora é de parar, sabe, eu já tenho dois transplantes de córnea, já era para ter parado de lutar, há mais de 15 anos atrás, eu fiz o primeiro transplante em 2003, 2004, desde aquela época eu já não podia lutar, e eu venho lutando, venho arriscando a minha saúde, de perder a visão, pelo amor, a luta. Então, o João, sabendo disso, que eu sempre lutei, eu era o cara para tudo lá na Buda Pronto, eu treinava com os caras mais pesados, de gol para igual, entende? Então, qualquer luta que tivesse, pô, chegava de uma luta, o João falava, semana que vem você vai lutar, vamos embora, sempre foi assim, eu nunca tive treinamento assim, daqui a dois meses você vai lutar, pô, dois meses para treinar, para mim é muito, nunca tive dois meses para treinar, era sempre assim, rápidas lutas, sabe, chega, já tem luta, sem luta, tem luta daqui a uma semana, tem luta daqui a duas semanas, tem gente hoje em dia tem tempo de três meses para treinar e, ah, três meses é muito pouco, pô, três meses para mim eu fico 200% preparado, então a minha mágoa toda com o João é essa, muita mágoa, muita, muita decepção, porque eu tinha ele como pai, fui sócio da Budokan, essa academia que ele está hoje lá na, na rua do Matoso, né, quando eu voltei do Japão queimado com dinheiro, ele me chamou para ser sócio da academia, porque ele não tinha dinheiro para montar essa academia, eu montei a academia todinha com o meu dinheiro, eu dele, se não fosse eu, ele estaria no Sobrado até hoje, então nem isso ele viu, fiquei uns três anos como sócio e nunca ganhei um centavo de porcentagem da academia, quando ele queria, ele me dava qualquer trocado lá, mas sócio mesmo, sempre pagando conta, sempre pagando prestação disso, prestação daquilo, e eu confiava porque eu tinha ele como pai, mas me enganei, se isso é pai... Agora, Joio, de certa maneira, você também não encara, quer dizer, é difícil você chegar para um atleta como você, que é um cara que dedicou a vida à luta, chegar e falar, ó, não dá mais, você não acha que isso foi, de certa maneira, até uma atitude de preocupação dele com você, de falar, pô, Joio, não está dando mais, pô, você não viu isso dessa maneira, por que você ficou tão magoado que você já vinha numa sequência de derrotas? Não, não foi isso, não, eu sei que não foi isso, porque se ele pensasse assim, ele teria visto isso lá atrás, desde as primeiras lutas, entende? Eu tenho 45 lutas, na minha categoria, até 70 quilos, eu não tenho 10 lutas, eu não tenho 10 lutas, entendeu? Então, não era preocupação, eu não sei qual foi o motivo que ele ia falar disso, mas preocupação com a minha saúde, com certeza não, porque eu lutei cego, eu lutei com um caco de vidro no olho, eu lutei com o joelho estourado, sem poder nem andar, eu tive que tomar uma injeção na hora para lutar, entende? Pô, você lutar cego, meu olho, eu não conseguia abrir o olho. Essa aí eu posso falar, eu posso dar o depoimento, quando eu fui cobrir o case rei de 8, lá em Londres, eu fiquei no teu quarto com o João Ricardo, eu cheguei lá de supetão, vocês me receberam no quarto de vocês, e aí eu cheguei lá, o João estava muito preocupado contigo, e você estava pingando sem parar, um colírio no olho, e o que eu fui te perguntar, você falou que de certa maneira era anestésico, porque você sentia muita dor no olho, e aí eu fiz essa foto que a galera viu, que o Léo mostrou, que é exatamente quando eu cheguei perto, pô, tinha caco ainda, tinha coisas no teu olho, você totalmente cego, eu falei, cara, como é que o cara vem lutar aqui? No case rei de 8, foi a noite até de consagração do Anderson contra o Lee Murray, que ele ganhou o cinturão, e você lutando totalmente com o Mark Weir em condições adversas, o cara com a altura do Anderson, com 1,90m, e você não conseguia nem ver o cara direito, então realmente... E outra, essa categoria era até 83 quilos, eu com 70, então eu não poderia bater 70, porque eles falaram que eles não iam deixar lutar, então apesar de, só você ter uma ideia, eu pesei de camisa, casaco, calça, jeans, e esse casaco, que era um casaco muito grande, eu ia botando pesos de 1 quilo no casaco para poder bater os, pelo menos, 81, 82 para lutar com o Mark Weir. Além de não ter condições de lutar, eu tinha que botar peso, e não é tanto que, quando a gente tirou a roupa para fazer a pesagem, todo mundo fez, porque o cara, com certeza, pesou mais de 95 quilos para lutar comigo, ele era muito grande, pô, eu com 70 quilos, sem um casaco, sem a calça jeans, gostava do meu corpo, porque eu era. Você viu o ponto que chegou para bater o peso para lutar, botar peso no bolso para ficar mais pesado para lutar. Então, eu vi também, eu estava vendo no Instagram da Budokan, uma árvore genealógica lá, eu queria que você falasse dessa árvore genealógica aqui, que é o mestre João Ricardo aqui, nono grau, aí você tem o Jefferson Jope, pô, feríssimo aqui, oitavo grau, sexto grau, é o... no Carrizo, não conheço, oitavo grau, o Duarte, aí você tem Afonso Cego, segundo grau, tem o Edil Rodrigues, quarto grau, e o Anderson Russo, segundo grau. Você aparece aqui entre os faixas pretas, eu acho que você já era para estar aí com mais grau nessa faixa aí, né, Júlio? Não, vou só te dar uma explicação, aí são os faixas pretas que ele formou, né, eu realmente não estou me vendo aí nessa árvore, deixa eu ver aqui, não, eu não estou nessa árvore, e nem meu pai está nessa árvore, é, só para falar, eu sou oitavo dano também, oitavo grau, tá, pela... os danos você recebe com o tempo de faixa preta, eu tenho 32 anos de faixa preta, então a explicação que foi dada para montar essa árvore, é que o pessoal que está ali pegou o dano com o João, só que eu não falo com o João há muito tempo, como é que eu vou pedir dano para ele, você concorda? Tem como, né, então eu acho um absurdo o meu pai não estar numa árvore dessa, eu não estar nessa árvore, independentemente de briga ou não, eu nunca nego as minhas raízes, eu sempre falo que eu sou, fui da Budokan, entendeu, lutei quase a minha vida toda pela Budokan, então por que eu não estou nessa árvore? Ah, porque ele me deu o dano? Ele não pode, ele mesmo fala em uma entrevista que o dano que eu tiver, ele assina embaixo, mas você acha que eu vou pedir dano à pessoa depois de tudo que aconteceu? Entende? É só fazer as contas, eu tenho 32 anos de faixa preta, então eu vou, eu sou sétimo dano, mas pela Federação Internacional do Didane, se você for entrar lá, você vai ver meu nome lá, oitavo dano, então esse negócio de dano, sétimo, oitavo, eu não estou ligando para isso, acho que o que eu representei, o que eu fiz pela Budokan, meu nome tinha que estar ali, por que o nome do Hugo Duarte está aí? Hugo Duarte fez o que pela Budokan? Não tenho nada contra o Hugo Duarte, mas o que ele fez pela Budokan? Me fala uma luta que ele representou a Budokan? Nenhuma. Ele treinou na Budokan algumas vezes, treinei com ele também, muitas vezes, entendeu? Mas ele nunca foi aluno da Budokan, ele nunca representou a Budokan, e por que ele está numa árvore? Ah, porque ele pediu o dano ao João, como eu não pedi dano, eu não tenho o direito de ficar numa árvore, meu nome tem que aparecer no rodapé pequenininho dos faixas pretas, tá? De parabéns. Querem praticamente me tirar, sabe, de tudo que eu fiz por essa academia, só a única explicação é essa, porque não tem sentido, cara, você tirar uma pessoa, não colocar uma pessoa na árvore, porque eu não fui lá pedir dano. Ele sabe quantos danos eu tenho. O meu nome e a minha foto e a foto do meu pai tinha que estar nessa árvore. entendeu? Tinha que estar nessa árvore. Eu estou na árvore da luta livre, que é muito mais importante do que a árvore da Budokan. Por que o cara vai me tirar de uma árvore porque eu não pedi dano para ele? Porque eu não fui pagar, porque lá ele cobra, né? R$ 1,00 por cada dano. Você acha que eu vou pedir, vou ter que pagar para ganhar um dano? Se o dano eu conquisto pelos anos, a cada quatro anos, dependendo da federação, a cada três anos você ganha um dano, tem outra federação, a cada quatro, quatro anos você ganha dano, né? Então, é só você contar com 32 anos que eu tenho. Volta aí de quatro, quatro anos, três em três anos. Então, eu não tenho que pedir nada. Meu nome tinha que estar ali nessa árvore. Agora, se ele não faz questão de colocar nessa árvore, nem o meu pai, então, o que eu acho que ele está querendo apagar, sabe? O legado do meu pai e ele dizia que era irmãozão do meu pai. Estudaram juntos no colégio interno, sabe? Eu nasci na Budokan, treino na Budokan praticamente desde quando eu nasci. Fiquei até os 30 e poucos anos na mesma academia e no final, depois que eu saí por culpa dele, por culpa dele, que eu saí da academia. Não saí porque eu quis. Eu não estou numa árvore da academia, não estou falando da árvore da luta livre, não. A luta livre eu estou. A árvore da luta livre, a história da luta livre, eu constro lá. Agora, numa árvore de uma Budokan, de uma academia, o cara que mais fez pela academia, o cara que mais lutou, que mais representou, deu o seu sangue, literalmente. O meu pai também não está nessa árvore. Aí está uma pessoa que nunca representou a academia. Então, eu quero parabenizar o João Ricardo por essa árvore, espetacular a tua árvore. Agora, João, eu te pergunto, eu tenho uma perna que eu não tenho para cortar a árvore. Machado. Agora, João, com relação a esse negócio de grau, houve muita polêmica. O Hugo, na verdade, fez uma grande homenagem para acabar com a rivalidade e tal. E ele graduou, deu a faixa preta para alguns grandes nomes da Carson Grace, como Cássio Cardoso, Peixotinho, e outros grandes ícones do jiu-jitsu. O pessoal do jiu-jitsu, a maioria que foi lá, obviamente, entendeu como uma homenagem, mas teve também a galera que não gostou muito, criticou e tal, o pessoal do jiu-jitsu receber a faixa. Você, como plebe, representante da Luta Leaf, como você viu essa atitude do Hugo? Bom, para começar, a homenagem é uma coisa. Você pode homenagear uma pessoa de outra arte marcial de uma outra forma. Não dá uma faixa preta para eles, como ele deu, ainda mais com o quinto dano. Quinto dano que eu falei. Entendeu? Ele não ganhou só a faixa preta. Eles ganharam a faixa preta mais cinco graus. Para ganhar cinco graus, tem que ralar bastante. Então, eu não concordo com o que ele fez, mas a cabeça é dele, cada um faz o que quer. Eu jamais faria uma coisa dessa. Eu acho que você pode homenagear uma pessoa, você pode e deve, né? Todo o pessoal que lhe homenageou são merecedores, mas não de uma faixa preta. Ainda mais quinto grau. Aonde que eles vão botar essa faixa preta, quinto grau e dar aula de luta livre? Eu te pergunto. Quem deles vai dar aula de luta livre? Nenhum. Então, você podia homenagear, entendeu? Ou prestar de serviço, ou qualquer coisa. Agora, dar a faixa preta mais cinco graus, eu acho um absurdo. É por isso que a luta livre não cresce. É difícil crescer e ter credibilidade dessa forma. Isso que eu ia te perguntar na sequência, né? Como é que você vê o trabalho que o Bosco tá fazendo? Como é que você vê a luta livre hoje em dia? Eu ainda vejo a luta livre engatinhando. Engatinhando. É muito ego entre as pessoas. Entre as pessoas mais velhas que tinham que fazer diferente, não fazem. Então, é muito ego. É ego de um. É ego porque outro tem grau, outro não tem grau. É árvore genealógica. Entende? Não coloca porque não tá mais na academia. É muito ego. A luta livre tá muito longe de onde eu queria que ela estivesse. A luta livre merece estar no topo. Tem muitos lutadores bons. É uma modalidade de luta que todo mundo usa hoje em dia. Se você tira o kimono pra lutar, você tá lutando na luta livre. Não vem me falar que é submission, que é no-gear, que é grappling. Cara, isso aí é luta livre. Não vem falar que ah, eu treino no-gear. O que é no-gear? Qual a gradação da no-gear? Não existe, né? Então, só que botaram esse nome no-gear, grappling, submission, pra não dar moral ao pessoal da luta livre. Essa é a verdade. E como o pessoal da luta livre fica calado, eles vão fazendo o que querem. Até daqui a pouco a luta livre sumir, desaparecer do mapa. Se deixar, não tá longe de acontecer isso, não. Pô, quem tava aqui com a gente é a Verônica Rathen, cara, filha do... O Tatu, o mestre Tatu. É o pai, o pai da luta livre, um cara que durante muito tempo teve sua obra esquecida, meu amigo Elton Silva tá fazendo um trabalho espetacular no sentido de rejegatar, né, a memória do Tatu junto com a Verônica, né, eu acho que é importante luta livre ter sua identidade. Tá ela aqui, a Verônica Mello Rathen, Flávio Moura, existe sim, tudo documentado. Poxa, parabéns aí pra Verônica e pro Elton, né, cara? O Elton, inclusive, mandou algumas fotos o seu pai é um cara que faz um trabalho espetacular. É. É que, ó, o Flávio Moura tá aqui também com a gente. Boa, Marcelo, o Joel foi o Abriala da Budokan, depois veio a galera igual o Pelé na chutebox, mas com respeito por esse guerreiro. Porra, Flávio Moura, outro cara que eu respeito muito, eu digo que as duas lutas mais sangrentes que eu vi na história do Vale Tudo são a sua com o Pelé e a dele com o Wilson de Castro. né, dois clássicos Budokan e chutebox. É, eu agradeci aí a Verônica, né, por ela estar assistindo, o Elton e o Cristiano também, eles fazem um trabalho espetacular de resgatar, sabe, grandes nomes do Tatu. Há pouco tempo atrás ninguém sabia que era o Tatu e a Verônica tentando, sabe, mostrar, tentando que o pai dela, igual o meu pai, estão fazendo com o meu pai o que tentaram fazer com o Tatu. Então, graças a Verônica, que ela nunca desistiu dessa, de resgatar a imagem do pai, o que o pai dela representou, realmente o mestre Tatu é o homem, é o cara da luta livre, devemos muito a ele e o Cristiano aí, o Elton, se não são eles também, muitas coisas que eles acharam do meu pai, muitas fotos, eu tenho revista, jornais de 63, 64, meu pai já lutando no Vale Tudo, coisas que, materiais que eu nunca podia imaginar e o Elton e o Cristiano conseguiram resgatar tudo isso. Obrigado. Maravilha, cara. E hoje, quem está representando a luta livre aí no MMA, no UFC, é o Moçambique, né, cara, aí, aluno do Cromado, conhece o Moçambique, como é que você está vendo aí a participação dele por duas lutas, duas vitórias, duas lutas, duas vitórias. É, eu assisti as duas lutas dele, fico muito satisfeito, né, o ARFT tem grandes lutadores, o Cromado faz um excelente trabalho, não só ele, como a equipe toda, e o Moçambique, aí representando a nossa modalidade, né, que fazendo, fazendo, fez as duas lutas, muito boa, sabe, e esse rapaz aí vai longe, acredito nele, e tem muito ainda que evoluir, todos nós temos que evoluir, né, acho que cada dia você evolui um pouco, ele vai evoluir muito como atleta ainda, vai aprender muita coisa ainda, o Cromado é um excelente técnico, ele está em boas mãos, e aí, o cara aí na, da luta livre, representando aí, a nossa modalidade, a nossa grandiosa modalidade, né, do Mestre Tatu lá de trás, lá da década de 20, 30, sendo representado aí no UFC, muito bom, fico muito feliz de ter o Moçambique da equipe, do Cromado, representando a gente. Eu me sinto como se estivesse lutando lá. Maravilha, para a gente fechar, eu queria a tua opinião, né, cara, hoje, se você estivesse lutando, hoje a gente tem um brasileiro, que é o grande campeão, na sua categoria, até 70 quilos, né, o Brasil hoje é o número 1, o Brasil tem o Raul Schmanff, no PFL, né, o Brasil tem o campeão do Bellator, o Patrick Pitbull, né, o Brasil tem o, o campeão do An, tem o campeão do UFC, que é o Charles Oliveira, o Charles do Bronx, que deve, na sequência, ou ele vai lutar com a Gregor, ou com o Justin Gates. Como é que se vê essas duas possibilidades de luta para o nosso, para o nosso Charles Oliveira? Olha, o Charles Oliveira está numa fase espetacular, ele evoluiu muito, o Maitai dele, o Sean nem precisa falar, né, ele bateu tudo, que é recorde. é um cara muito bom, hoje em dia, antigamente ele era só chão, não era tão bom em pé, mas melhorou bastante a parte de pé, e para pegar, para mim, o Justin, é uma pedreira, é um cara que tem um gás fenomenal, ele não cansa, não cansa, tem um chute muito forte, tem um wrestling muito forte, mesmo não, ele tem um S muito forte, mas não bota os caras para baixo, né, ele gosta de trocar em pé, então ele chuta muito forte, tem um, sabe, é uma luta muito difícil, eu acho, para o Charles. Já o McGregor, para mim, o tempo dele já acabou, eu acho que ele fala demais, em matéria de ganhar dinheiro, o Charles Oliveira luta com o McGregor, tem muito mais chance de ganhar, porque o McGregor tem mais nome, e faz tudo essas graças, que ele faz tudo, mas com o McGregor eu aposto no Charles, mas com o Justin é uma luta muito dura, muito dura. Eu vejo uma coisa no Charles, ele não é muito de aguentar porrada, eu já vi isso nas lutas dele, que ele perdeu, ele também não tem um preparo físico muito bom, tipo, para aguentar cinco rounds, como esse Justin luta do começo ao fim. Então, ele vai lutar com esse cara, e tem que tentar ganhar logo no começo, porque se for deixando a luta mais para frente, eu já vi algumas lutas dele, ele derra o soco aqui, ele não absorve bem os golpes, sabe? Eu vejo isso, eu vejo isso. É um cara, tipo, uma técnica, assim, exuberante. Para mim, hoje em dia, o melhor atleta que tem na UFC, que eu gosto de assistir, que eu pago para assistir, é as lutas do Charles, mas a gente tem que melhorar essa parte aí, de aguentar mais porrada. Maravilha. Agora, deixa eu só fazer uma correção aqui, que você me pediu, né? Você puxou minha orelha com razão aqui, quando eu fiz até a resenha com o João Ricardo, se não me engano, eu coloquei o... Obviamente, o Maicon Alarcão é o maior campeão de Copas Budokan da história, nessa noção 9, e você é o segundo maior, né? O Miltinho, realmente, eu nem lembrava, você tem razão, o Miltinho, ele competia naquelas Copas Cicones lá, mas eu não lembro dele competindo na Budokan. O Gesias, eu lembro ele competindo, mas você aí, com certeza, foi um dos maiores vencedores. É, eu tive seis títulos da Copa Budokan, eu lutei muito lá no começo, pra você ver, eu tenho seis títulos, ainda sou o segundo colocado, e sem lutar uma Copa Budokan há muito tempo. Então, isso também foi esquecido de falar, né? Eu ganhei seis vezes a Copa Budokan, então, pra você ver, eu fiz muita coisa pela Budokan, e no consto, numa árvore, que tem três, quatro pessoas ali. Mas, é assim mesmo, cara, eu sei o que eu fiz pelo Vale Tudo, eu sei o que eu fiz pela, pela minha modalidade, que é a luta livre que eu amo, também sou do Mai Tai, amo o Mai Tai, mas a luta livre é a minha raiz, entende? Então, eu sei o que eu fiz, tenho orgulho do que eu fiz, de ter lutado, sabe? De ser o que eu sou, sou uma pessoa honesta, e isso aí, pra mim, é o que vale. Maravilha, meu irmão, agradecer muito aqui, tua participação, fala pra galera, tem te acompanhado no Instagram, Tenho visto aí, você tá dando mais aulas aí, em Pendutiba, que você tá dando aula? Eu tô dando aula em Piratininga, Piratininga, tô dando aula também em Várzea, aqui também em Niterói, e semana que vem, eu começo a dar aula no Rio do Ouro, outra academia, vou dar aula de luta livre, MMA e Muay Thai. E o meu trabalho hoje em dia, só pra falar que eu trabalho com adestramento, eu sou adestador de cães, eu acho que muita gente não sabe, esse é o meu trabalho, é isso que faz pagar minhas contas, e eu trabalho já mais 10 anos como adestrador, graças ao Marcelo Aguiar, outro grande lutador, fera bravíssima, trabalhei com o Marcelo Aguiar, no canil Aguiar dele, por muitos anos, trabalhamos juntos lá, foi graças a ele que eu aprendi a trabalhar com adestramento, e continuo trabalhando até hoje. Duas aulas porque eu gosto, eu gosto de treinar, mas o meu trabalho mesmo é adestrar animais. Amo animais, amo. É uma coisa que eu mais amo. Muito mais do que pessoas. É isso, galera. Sigam lá o Joil, bota lá no Instagram, Joil de Oliveira, que só tem um. Valeu, sigam lá, que vocês vão ficar por dentro aí do que o mestre tem feito, tanto na parte de adestramento, como nas aulas, quer dizer, você que estiver aí por Niterói, pode passar lá e dar um treino com o mestre. Joil, obrigado mais uma vez aí, meu irmão, sempre um prazer te receber aqui no nosso Resenha PVT. Alonso, eu que agradeço, tá? Por tudo aí que você fez pelo esporte. Você é o number one. Você é um cara, assim, de resgatar também, sabe, revistas de fotos, de lutas. Você tem história pra contar de todo mundo. Quer dizer, você é um cara exemplar. Agradeço muito essa oportunidade de mais uma vez estar aqui falando um pouco da minha vida e explicando algumas coisas que precisavam ser explicadas. agradecer as pessoas aí que assistiram, o Flávio Moura, o Emílio também assistiu, o Júlio, tem muita gente que assistiu. Mais de 200 pessoas passaram por aqui. Eu não estou só dando a mensagem porque estava uma sequência histórica bem interessante, mas tem muita gente aqui mandando mensagem. Depois que você assiste lá, você vai ver a galera aqui falando, mas mais de 200 pessoas participaram. só agradeço de coração por essa oportunidade. Muito obrigado mesmo. Não estou aqui para fazer entrega com ninguém. Eu estou muito velho para querer arrumar briga com outro velho ainda. Eu só apenas contei a verdade. Acho que a verdade tem sentido. A verdade não se pode omitir. Você não pode esconder uma pessoa como meu pai e você não pode apagar o que eu fiz por uma academia. Essa é a minha mensagem. Tamo junto, Alonso. Muito obrigado. Eu te agradeço, galera. Boa noite. Um abraço a todos aí. Valeu, Júlio. Valeu.